Que o Bolsonaro não sabe perder, a gente já sabe, né? E ele realmente não sabe perder eleições. Depois de ser o candidato na cidade de Angra, no Rio de Janeiro, não ser eleito, Bolsonaro agora publicou um vídeo prometendo novas eleições. Que autoestima, hein? Vamos descobrir por que ele tá falando isso agora no Plantão do Meteoro. Anular a eleição? Bom, vindo do Bolsonaro isso é bem comum, né? Deixa eu chamar a Sofia Labanca aqui na tela, o arroba da Sofia tá aqui, arroba lente vermelha, a Sofia tá em todos os canais aí, inclusive Blue Sky, tá? Blue Sky, segue a Sofia lá no Blue Sky. E o meu arroba aqui, ó, arrobalu.júnior, eu estou no Instagram, no TikTok e no Threads, o sapatênis dos microblogs. Sofia, tá tentando, né? Mas que história é essa? Conta pra gente, por favor. Olha, é uma história bem esquisita, sabe, Lúcio? É isso que é daquelas que você... Difícil não achar que todos estão errados ao mesmo tempo, sabe? Enfim, Lúcio, essa história começou com um vídeo gravado na segunda-feira, dia 7 de outubro, né? Dia seguinte às eleições. Junto aí, Bolsonaro e o Renato Araújo, né? Candidato pelo PL à Prefeitura de Angra, no estado do Rio de Janeiro. O Renato Araújo tinha acabado de perder para o Cláudio Ferretti, candidato aí do MDB na cidade, que venceu o Renato por... De 42 a 41, né? Foi uma diferença pequena aí, coisa de 1.200 votos. Foi o suficiente para dar vitória para o Cláudio Ferretti. Lembrando que Angra é uma cidade que tem menos de 200 mil habitantes, então não tem segundo turno. Foi aí direto vitória do Ferretti. Vamos ver agora esse vídeo do Bolsonaro com o Renato Araújo, no qual o Bolsonaro vai dizer, olha, gente, as eleições não acabaram. Vai ter eleição de novo aqui e dessa vez a gente vai ganhar. Em 72 horas. Hoje, dia 7 de outubro, uma coisa para vocês, as eleições ainda não acabaram em Angra dos Reis. Vocês sabem todo o trabalho que o outro lado fez contra a gente, burlando leis. Inclusive, ontem, comemoro, desferindo palavrões da minha pessoa, mas no dia anterior eu estava panfletando com a minha cara e o Ferretti. Ou seja, tudo comentado, ações da Polícia Federal, pode ter certeza que isso vai continuar. E eu tenho certeza que novas eleições, no mínimo, haverão em Angra. E um novo prefeito vai ser eleito. Prefeito decente, honesto, e não esse como indicado aí pelo seu Jordão. Até esse dia, se Deus quiser. E muito obrigado a todos aqueles que votaram no Renato nessas eleições de domingo último. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer aí a cada um que compareceu ontem na UNA, expressando seu voto, a sua vontade de mudança. É uma esperança por uma Angra muito melhor e não uma Angra, infelizmente, o qual a gente vem vendo aí há décadas. Já está virando propaganda política, né? A parte importante era ali o Bolsonaro dizendo que teriam novas eleições. Pois é. Ali já deixa claro qual que seria a razão pela qual o Bolsonaro se incomodou. O tal do Cláudio Ferretti teria feito Santinhos com o rosto dele e do Bolsonaro, sem autorização do Bolsonaro. E daí, de acordo com uma reportagem do Terra, né? Assinada por Vinícius Novaes, isso já tinha dado problema antes. Então tá aí, candidato Bolsonaro derrotado em Angra dos Reis e ex-presidente quer nova eleição, a gente pode descer ali para o texto logo depois desse vídeo que a gente acabou de ver no Instagram, que vai dizer ali Na última sexta-feira, dia 4, Bolsonaro denunciou à Polícia Federal os panfletos de campanha irregulares. O ex-presidente se apoiou no artigo 350 do Código Eleitoral que proíbe, aspas, inserir ou fazer e inserir declarações falsas ou diversas da que devia ser escrita para fins eleitorais. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na gráfica e na base da campanha, onde foram encontrados os Santinhos. O senador Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, né? Filho do ex-presidente, também fez um vídeo nas redes sociais acusando o Ferretti e o atual prefeito Fernando Jordão de usarem dinheiro público da Secretaria de Comunicação para fazer campanha para o candidato procurada. A prefeitura não respondeu. A gente não precisa ver o vídeo do Flávio, a gente já viu o Bolsonaro demais nesse corte. Mas, enfim. Então, a gente vê que já tinha aí briga e já tem a Polícia Federal envolvida de alguma forma. E é interessante a gente ver o Bolsonaro aí se incomodando com isso porque teve outras cidades na qual ele estava mais do que feliz em apoiar dois candidatos ao mesmo tempo, né? Basta ver o que está acontecendo aqui em Curitiba, né, Lúcio? Ai, nem me fale. Que a gente vê o Bolsonaro com um pezinho na canoa do Eduardo Pimentel, inclusive apontando um vice do partido dele, Paulo Martins, enquanto deu autorização para a Cristina Grêmio usar o nome dele, a imagem dele, na candidatura também. Então, a gente tem Bolsonaro versus Bolsonaro no segundo turno aqui de Curitiba. Mas, aparentemente, na cidade de Angra dos Reis, não. Ele está apostando em um candidato só e não gostou quando o outro usou a imagem dele. Agora, a gente tem que apontar aqui que mesmo se forem confirmadas aí essas acusações contra o Cláudio Ferretti, a gente vê Bolsonaro reclamando de irregularidade em eleição é meio que o sujo falando mal lavado, né? Vamos lembrar que Bolsonaro foi o cara que, em 2018, baseou praticamente a campanha dele inteira em fake news, né? Notícias falsas e mamadeira de piroca da vida. Que, em 2022, chegou a colocar a Polícia Rodoviária Federal para impedir eleitores de chegarem até as urnas. Isso é só o ponta do iceberg do que o Bolsonaro já aprontou em eleições, né? Para a cara, praticamente, quebrou a Caixa Econômica Federal dando auxílio aí para tentar comprar voto. Então, é difícil ver aí o Bolsonaro querendo acusar os outros de irregularidade eleitoral. Eu não digo isso tentando defender aí o Cláudio Ferretti. Longe de mim botar a mão no fogo por um candidato do MDB que coloca a cara do Bolsonaro em santinho. É só mais uma daquelas situações em que eu olho e digo briguem, desgraçados briguem, e deixa que os tribunais eleitorais aí decidam o que vão fazer dessa bagunça. É, o sujo falando do mal lavado, né? O Bolsonaro falando não pode usar dinheiro público para fazer campanha. Motociatas, né? Motociatas. Vamos lembrar das motociatas. Não dá, né? Ainda falando que... Não, porque ele falou palavrões. O Bolsonaro reclamando de palavrão. Peraí, meu amigo. Aí não, né? Ai, Sofia, a gente vai acompanhar esse caso, mas olha, acho muito difícil ter outras eleições, viu? Tem que ter uma acusação muito, mas muito bem fundamentada para ter outra eleição, né, Sofia? Sim, sim. Eu acho que até pode acontecer outra eleição em outra cidade do Rio de Janeiro, né? Itaguaí está com uma situação bem complicada, que de algum jeito eles conseguiram eleger o cara na segunda vez, pela segunda reeleição, né? O cara está indo para um terceiro mandato e a justiça eleitoral já está em cima, já negaram o recurso dele em segunda instância e o cara deve cair. Eu não sei, sinceramente, nem como é que o cara conseguiu disputar. Mas em Angra dos Reis, realmente, eu acho difícil essas acusações aí irem adiante. Mas vamos ver. Como eu disse, felizmente, não sou eu que tenho que decidir essas situações. Exatamente. Bom, eu vou convidar a Sofia agora para a gente falar da TV Cringe. Então, sim, bora, bora. Aqui, pronto. Olha só, a TV Cringe é o novo canal do Meteor youtube.com barra arroba TV Cringe Brasil. Eu chamei a Sofia aqui porque a Sofia saiu de férias e deixou um vídeo excelente aqui para nós. Agora ela já voltou e eu gostaria que ela comentasse um pouco que é esse vídeo sobre o brasileiro que fez o melhor jogo de Pokémon. Mas deu ruim, né? Porque a Nintendo não é muito famosa, né? Por gostar muito que façam produtos com a marca deles. Sofia, o que a gente pode esperar desse vídeo aqui como um todo? Porque a roteira é seu, né? A roteira é meu. Sim, sim. Esse vídeo aí, eu começo puxando aí a história do Pokémon Uranium que foi um jogo lançado por fãs, criado por dois fãs no decorrer de nove anos. Um deles, um brasileiro e que foi muitíssimo elogiado quando foi lançado pela mídia especializada em videogames, muitas vezes sendo considerado até melhor do que os jogos originais da franquia, né? Os jogos oficiais da franquia. Mas a Nintendo não gostou muito, foi atrás dos criadores, daí a partir daí a gente passa para uma discussão sobre como a Nintendo lida com os fãs e por que ela lida dessa forma. E daí quem quiser entender qual que é a discussão, pode ir lá assistir, já dei spoiler demais. Excelente, cara. Muito bom esse vídeo. Eu assisti, assisti antes de dormir esses dias e gostei muito. Aí a apresentação de doutora Ana. Tá bonito o cabelo da doutora, né? Ó, tá sedoso. Muito bem, então se inscrevam aí se você quiser youtube.com barra arroba tvcringebrasil e assista esse vídeo aí que tá muito legal. Roteiro de Sofia Alabanca e apresentação de doutora Ana Lesnovski. Eu vou embora com a Sofia, mas eu deixo pra vocês aqui, ó, QR Code pra vocês se tornar membro do Clube do Fim. É só pegar o celular e escanear. Um abraço.